A população deve evitar a qualquer custo o contato direto com a rede de distribuição de energia elétrica. Todos os anos, centenas de acidentes são causados pelo contato com a rede de energia de todo o país. Muitas das mortes relacionadas a choques elétricos nos últimos anos ocorreram em obras e manutenção predial, ligações clandestinas, instalações de antenas de TV, poda de árvores e acidentes com linhas de pipa em contato com fiação elétrica. Não arrisque a sua vida e a de sua família. Entre em contato com a sua distribuidora e peça informações sobre como instalar equipamentos e realizar reformas em seu imóvel. Todo serviço elétrico deve ser realizado por profissional especializado que possui equipamento de proteção individual para a segurança completa do serviço. Acione o órgão municipal ou distrital competente de sua região quando precisar podar árvores. Converse com as crianças sobre os riscos da rede elétrica. Soltar pipas perto de postes de energia pode ser fatal. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.